Tudo bem, eu vou começar com um básico. Que tal quimioterapia? Não é o bastante. E o que você acha da radioterapia? Também não serve. E o que acha... de ablação? Acho que você tá ficando louco. Você não aceita nada, não tá ajudando. Por que você não entende? Não vê o que aquele tumor tá fazendo? Tá roubando a personalidade dele. Aquele homem que você vê não é real. Ele não passa de uma força. Ele é só uma cópia de si mesmo. Não pode ser ele mesmo. Não percebe? Não importa como seja. Nosso dever é salvá-lo. O nosso único trabalho é arrancar aquele maldito tumor da cabeça dele. É só isso. Por que não arrancamos? Você é bem intenso. Eu sou o único que pensa aqui. Ah, bem feito pra você. Sinta essa dor. Você vai sofrer. Eu vou te mandar para o inferno. Querido, o que tá fazendo no celular? A minha vingança. Você acha que eu vou deixar ele sair impune assim tão fácil? O vendedor de imóveis? Eu tenho certeza que ele tá envolvido nisso. Goonies, para com essa bobagem. Você não tá pensando em invadir a loja dele, né? Não. Eu vou fazer algo pior. Olhe pra mim. Não quero que se meta em problemas e piore as coisas. Entendeu, querido? Sei que você tá bravo e que quer vingança, mas... Você não é uma pessoa ruim. Não. Eu sou um cara bom, Goonies. Mas essa gente merece uma bela de uma lição. O que você vai fazer? Me mostra. Eu quero saber o que vai fazer. Não esconde as coisas. O que significa isso? Bom, eu abri muitas contas falsas como essa, entendeu? Eu tô solicitando muitas ordens de compra e tô marcando o pagamento para o local da entrega. Mas tô pedindo essa entrega para lugares que não existem. Então eles vão ficar perdidos procurando o endereço e no fim vão ficar com o móvel sem receber. Eles vão provar do próprio veneno. É uma ótima vingança. É inteligente, gostei. Querido, você podia enviar para o meu endereço antigo. Ficava três horas da cidade. Ah, verdade. Ah, você é tão malvada, Gulin. Eu adoro quando você me apoia. Me ajuda aqui. Sim, vamos ver. Esse é o mais caro? É, vão pagar pelo que eles dizem. Eles merecem. Ninar o bebê em um lençol é tão antiquado. Por que a gente não usa um carro? É, o lençol cobre o bebê como a barriga de uma mãe. E essa ação simula o movimento do ventre. Os bebês conseguem sentir. A senhorita Beliz não vai ficar brava? Brava não. Ela tem um jeito bem moderno de lidar com as crianças. Sabe de nada. Ela mandou a senhorita Bazaqui pra casa. Queria colocar sozinha a Leila pra dormir, mas não conseguiu. Então ela pediu pra eu tentar e eu aceitei. Olha só. Ela tá dormindo. Conseguimos. Sim. Calma, calma. Você é muito linda. Ah, coitado. Ela é uma bela adormecida. Não é, tia Nasli? Ela vai acordar. Silêncio. Você disse tia Nasli, querido. O Goneski falou. A Nasli é tia da Leila porque é sua namorada, não é? Eu te amo muito. Você sabe disso, não é? Você ouviu, Leila? A sua tia me ama muito. Você ouviu, Leila? Minha cabeça... Do tol. Senhor Mitat Senhor Mitat Eu estou indo, eu estou indo Vou me estar aqui Isso, calma, 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 tranquilo Pode segurar isso, Senhor Mitat, segura Que eu já volto, tá bom? Calma Só um segundo Doruk, Doruk, ele está vomitando Tá bom, vai lá chamar o ali, deixa que eu vejo Tá bom O que aconteceu, Senhor Mitat, o que foi? Minha cabeça está doendo Tá bom, deixa eu ver A pressão do seu crânio deve ter aumentado O que aconteceu? Quer saber o que aconteceu? Devíamos ter tirado esse tumor Para de gritar, Doruk Aviso, Doutor Adil, nós vamos operá-lo Vamos diminuir a pressão do crânio dele fazendo uma drenagem Vamos, Gunis Pressão intracraniana Bradicardia Hipertensão Náuseas e vômitos Dor de cabeça Edema de papila Não Doruk Não é aumento da pressão Mas o que está falando? O tumor cerebral está fazendo uma pressão no crânio dele Vai ser na frente Não, está errado Os sintomas são bradicardia Hipertensão Vômitos E dor de cabeça Olha Olha o monitor A pressão está normal Está vendo? É só a dor de cabeça Sr. Mitat Eu sei que é difícil, mas Pode olhar para a luz, por favor? As suas pupilas estão bem A sua dor Onde está exatamente? Aqui atrás Parece que meus olhos vão explodir Me ajuda Me fala É de um lado só? É É uma cefaleia Estamínica Deve ser pelo estresse da operação Traga uma compressa fria, Gunis Pode deixar A dor é por causa do nervo occipital Não se preocupe Vai passar em alguns segundos Um Dois Três Quatro Cinco Não posso acreditar A dor sumiu Você é um anjo Melhoras Graças a Deus Tá vendo, Doruk? A cirurgia não é a única opção Tá, tá bom O Chapolin atacou outra vez Não contavam com sua astúcia Nasli 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 Senhor Smet Senhor Smet Senhor Smet Senhor Smet Nasli Nasli Ali Ali é você Ali Eu não sou uma má pessoa Ali Eu sou uma má pessoa Não, você não é Mas você tem um vício em álcool E se não superar, não vai conseguir melhorar como pessoa Eu amo a minha filha, Li E eu a amo muito Ela é minha filha Ela ama você também Não importa o que aconteça, você é o pai dela e ela te ama Mas magoa muito ela quando faz isso Senhor Smet, olha pra você Eu não consigo, Li Eu não consigo Eu não consigo Eu lamento Eu sinto muito Mas é problema seu, a Nasli não tem por que sofrer Você não me deixou outra escolha A Nasli precisa saber disso É Eu sinto muito Nasli Senhor Smet A Nasli Senhor Smet, a Nasli vai ver Onde é que está minha filhinha linda? Desculpa 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 Eu não posso dar um beijo nela Tá dormindo Mas vai ser só um beijo de boa noite Não acorda ela Ferma, não é pra acordar ela Eu já entendi, Bilis Minha filha Boa noite Olha só quem acordou A princesa do papai acordou A princesa do papai, né? Vai dormir, não precisa se preocupar Então tá bom Lindinha Segura ela pra mim Eu recebi uma mensagem Com cuidado Vem aqui com a mamãe Minha princesa Os níveis da Zerá não estão bons Preciso ir ao hospital Tá indo agora? Me desculpa Ferma, é uma bazaque que não tá aqui Como é que eu faço ela dormir? Eu faço ela dormir quando eu voltar Ferma, ela tá chorando Ela tá chorando de novo O que é que eu faço? Vou esperar você voltar? Eu disse que eu sinto muito O que é que eu posso fazer? Responsabilidade, Ferma Assuma isso Só um pouco de amor Quando você chega em casa Não é o suficiente Acha que isso é paternidade? Hã? Calma, minha filha Calma Está dizendo isso por quê? Eu faço tudo E não foi isso que a gente combinou, Ferma Isso é urgente Não percebeu? O que está tentando fazer? Porque está jogando essas coisas aleatórias do nada O que acontece? O que acontece? Eu vou te falar o que acontece, Ferma Eu não consigo fazê-la dormir E nem comer E nem fazê-la parar de chorar Porque sempre que eu a seguro Ela começa a chorar E eu não consigo fazer nada, Ferma Esse é o problema E você quer me deixar aqui só Então me peça ajuda Por que não me pede ajuda? Tudo bem, então faz ela dormir agora Faz Beleza, eu preciso ir ao hospital Bom, então não me fala que você pode ajudar Calma, meu amor Bom dia, Célia Bom dia, Ellie A Nasli está em casa? Não, a paciente teve problema à noite Ela teve que ir E o Sr. Smet está? Está, seu amiguinho está O Sr. Smet chegou super bêbado ontem E agora está dormindo Você tinha razão Eu vou contar para a Nasli Que o pai dela ainda está bebendo É sério, você vai contar, Ellie? Ali Talvez seja tarde demais Ele está aqui há semanas Ela já está acostumada com ele A Nasli vai ficar tão brava Vai ficar louca Mas para sua sorte Sua grande amiga já pensou em tudo Que você tem que dizer para ela Eu te conto tudo no caminho para o hospital Vem, vambora Vem Tá bom Você pode tirar uma cópia disso para mim, por favor? Eu preciso disso com urgência, tá? Muito obrigado Doutor, bom dia Bom dia Você está bem? É, foi a minha vez de cuidar da Leila ontem Eu só dormi duas horas O que foi? Eu tenho notícias importantes, doutor Não conseguimos o registro de adoção da Zera Por quê? Porque não existe nenhum Ela não é adotada Olha, deve ter tido um erro no registro Certeza que perderam os papéis Que culpa a gente tem? Ninguém aqui está culpando vocês É por isso que agiram pelas nossas costas Checar nosso registro sem perguntar Não nos deu outra opção A sua filha teve outra crise essa noite Vocês sabem disso, não é? Ontem me lembro que a senhora me fez uma pergunta, senhora Belks Se um usuário de drogas poderia ou não ser doador Posso responder a pergunta se quiser Deixa a minha mulher em paz Não escuta ele Se a pessoa estiver limpa, ela pode se doar Está falando sério? Olha Eu sei muito bem que estão preocupados com a filha de vocês Eu posso ver isso Mas se estiverem escondendo qualquer informação que seja útil Para salvar a filha de vocês Eu peço que sejam sinceros Porque saibam que ela está lutando contra o tempo Querido Por favor Então tá Nós a salvamos Ela era só uma bebê Com poucos meses Uma mulher Deixou ela na lata de lixo Eu acho que ela estava incomodada com o choro E a coitadinha Ficou lá congelando Depois do apartamento A gente conseguia ouvir o choro dela Então nós dois Resgatamos ela Espera um pouco Você disse que uma mulher deixou ela no lixo Então sabem quem é, certo? Quem é essa mulher? A mãe biológica Ela é viciada em drogas A gente Só queria proteger ela Era pra ser só uma noite Pra não deixar ela no frio A gente só queria dar um banho E algo pra comer Mas isso significa que vocês roubaram essa bebê Como é que é? A gente salvou ela Teria deixado ela morrer, hã? Somos seres humanos Eu vou ter Que denunciar vocês Isso é sequestro Alô? Eu quero fazer uma denúncia Isan Vem aqui Um momento O que aconteceu, doutor? Por favor, vigie este quarto Tem um casal aqui Não deixe eles saírem Pode deixar, doutor Desculpa a espera Eu quero denunciar um caso de sequestro Tanju Korman Do hospital Berhayat Escutem, eu sei que amam a filha de vocês Mas o que fizeram não foi certo O que mais eu poderia fazer? Eu sou humana Vamos ser presos por ter salvado ela A gente pode Pelo menos contar pra ela, doutor Olha Nós somos boas pessoas Se você quer ficar com raiva de alguém que seja dessa mulher Mas eu não estou com raiva Eu só estou chateado pela Zerá Isso é tudo Tudo bem Mas então Por favor, doutor Deixa a gente contar pra nossa filha Olha Eu vou falar com o psicólogo E depois nós veremos o que vamos fazer E isso juntos Está bem Aê, doutor Adil Bom dia Senti saudade até de você entrando sem bater Ah, é sério? Então eu posso entrar assim todos os dias se você quiser Não, já matei a saudade disso Doutor, sobre o paciente Não vamos mais discutir Estudei a noite toda E não tem outro jeito de fazer isso além da cirurgia Vamos fazê-la Ah, que bom Preparem o paciente Avisem a família dele E vamos começar a operação daqui a pouco Muito bem, doutor Daruk Você tem muita sorte O doutor Adil não pediu o seu currículo Nem informações sobre você Não é justo Eu não me importo ali Bom, Daruk É... Pode fazer um favor Eu tenho uma coisa importante pra fazer Você prepara o paciente? O que tem que fazer? Eu vou contar pra Nasli tudo sobre o pai dela É sério? Depois do que você fez Você é muito corajoso Por quê? Você vai dizer pra sua namorada Que deu dinheiro pro pai bêbado dela E que por causa desse dinheiro Ele bebeu até cair Boa sorte, coração valente Bom, é só contar pra ela É, você consegue ali O que você tá fazendo? Ai, que susto Nada Eu só tava agradecendo Pelo que... Pelo que? Por tudo ali Estamos saudáveis Você vai ser absolvido Meu pai não é mais alcoólatra É só que... Quando temos tantos problemas E resolvemos em tão pouco tempo Não dá pra acreditar Então eu agradeço por isso Eu fico me lembrando Nasli O seu pai não bebe Ele conseguiu Seu pai não bebe mais O seu pai... Isso é mentira O seu pai não parou de beber Nasli Ele tem um cartão de sobriedade ali Sinto muito Eu encontrei com ele Ele tava bebendo Não Isso não pode ser verdade Ele prepara o café da manhã Faz carinho no meu cabelo Ele não tá bebendo Você tá enganado É sério Você tá enganado Ele tá sóbrio ali Ele tá sóbrio Eu vi Ele... Ele não bebe mais Eu sei que não bebe Ele não bebe mais Ele não bebe Eu sei que não Ele tá sóbrio ali Eu juro que ele tá sóbrio Como ele compraria bebida? Porque sou eu que faço todas as compras Ele não tem dinheiro pra comprar Isso é... É impossível ali É impossível Sabe? Como ele conseguiria dinheiro? Fui eu que dei pra ele Eu não sabia que ele ia beber Espero que você disse Ele me enganou Eu... Eu não desconfiei, Nasli Ele disse que era pra te ajudar Pra... Pra pagar as contas E essas coisas Eu acreditei nas mentiras dele Por que me escondeu isso? Por que você não me contou ali? Não queria te ver triste Por acaso eu não te avisei, hã? Como pode dar dinheiro pra ele? Um alcoólatra não pode ter dinheiro Todo mundo sabe Você não é criança ali Eu achei que você fosse um adulto responsável Como pode dar dinheiro a ele E esconder de mim? A gente não confia mais um no outro? Como pode me esconder algo assim? Não encosta Vá embora Eu não vou Eu não posso te deixar sozinho Eu não posso Papai Gunis Por que não leva o paciente? Eu já volto Tá bom Senhora Meral Pode vir aqui? Eu te entendo E concordo com você Em não querer Que o seu marido Volte a tratar mal A senhora e o seu filho Eu entendo Mas acredite Esse homem Não é o seu marido E se ele voltar a ser Um cara ruim Depois da cirurgia Então se afaste dele É simples assim Eu posso até escrever Um atestado Se for necessário Pra ajudar a senhora No tribunal Eu vou te ajudar Não é o fim A vida continua Mas não é justo Pra ele Viver com um tumor Por medo De alguma mudança Nem mesmo Seu marido Merece isso Vê se não apronta Muito hein O papai Vai mudar Ele enganou o Goonies Também É, enganou Então ele sabe Que meu pai Continua bebendo O Goonies E os outros Quem mais sabe Goolin Demir A Célia E também O doutor Adil Ah, que vergonha Eu não vou conseguir Olhar na cara deles De novo Você não fez nada Todo mundo sabe Como você é maravilhosa Tá? Não tenha vergonha O que vai fazer? Vou preparar Uma surpresa pra ele Será que o Ali Vai conseguir Contar pra ela A polícia Vai encontrar A verdadeira Mãe da Zera O doutor Adil Vai conseguir Fazer essa cirurgia O quê? O doutor Adil Voltou a operar Isso mesmo E Quem é que vai ajudar ele? A doutora Ferda Não, eu quero dizer Quem é o residente O Ali Ah, tá Alguém mais? E também o Doruki Ai O quê? Mas eles estão loucos Esse cara é um idiota Amor Bebê Respira Não, mas isso não é justo Ele sempre se dá bem O melhor médico desse país Volta dos mortos Com um braço E uma perna a menos E em vez de me escolher Como assistente Ele escolhe o Doruki O Doruki Esse idiota Por que Por que o doutor Escolheu ele, Gulin? Tá, não me fala Eu não quero saber Pra quê? Não me interessa Arrasou Mandou muito bem, Gulin Ele ficou tão feliz Desculpa, amiga Como eu ia saber Que ele ficaria bravo? Ai, tá me zoando Você conhece ele Então está de volta A cirurgia, doutor Adil Está pronto? Se eu cometer um erro Tanju Quero que fique à vontade Pra me avisar Por favor Ninguém pode fazer Essa cirurgia melhor Do que você Sempre foi assim E vai continuar sendo Já cheguei Eu tô aqui, doutor Certo Vamos, pessoal Hora de começar Vamos lá Vamos fazer essa Lobectomia temporal Certo, bisturi Ferda, você não Ou ali Obrigado, enfermeira Selvi Muito obrigado Eu posso ficar aqui, doutora? Dá uma licencinha Vamos ali Com cuidado Só dois centímetros Cuidado Pegue a serra Incisão semilunar Isso Muito bem Muito bem Doutor Encontramos a mãe Ótimo E como ela se chama? Rabia Tescali Está vindo para cá E ela está limpa? Parece que sim Ela trabalha num albergue Há seis anos A vida dela mudou Eu só espero que ela Ame a filha E tope fazer o teste Ela quase teve um infarto Quando contamos da filha Tenho que prendê-los Nós estamos falando Da vida de uma menina De sete anos policial Precisamos fazer a calma Para podermos salvar a vida dela Deixa que cuidamos disso Doutor A lei é clara Eu entendo Mas nós estamos vigiando eles Por favor Só me dê algumas horas Vou falar com o meu superior Eu agradeço, senhor Preciso de reforços Nas entradas e saídas do hospital Minha filha Vê a amígdala? Sim, doutor Certo Eu vou para o hipocampo Pinça bipolar, por favor Tá aqui, doutor Pega Bom trabalho Eu tô vendo É enorme Doutor, eu tenho uma pergunta Como pode um tumor tão grande assim Não apresentar nenhum sintoma até agora? O cérebro é assim mesmo Nunca sabemos o que está acontecendo lá dentro Certo, vamos agora tirar Ali, pode deixar A ferda vai terminar A ferda? Sim, e você vai ajudá-la Mas eu posso fazer Ali Posso pegar? Você pode me ajudar Me dá o bisturi Com licença Você escutou, doutora Jill Mas o doutor, ele... Pare de insistir Por que estão discutindo? Vamos, andem logo Doutora Jill Conforme o senhor me pediu Era para interromper Caso eu visse algum erro Então, por favor, concentre-se Esse procedimento requer toda a nossa atenção Doruk Doutor Venha, será o meu braço direito Será uma honra, senhor Viu o que você fez Doutora, ali Vou precisar de um pouquinho de espaço A pinça, por favor Muito obrigado Muito bem Estamos abrindo Vá com muito cuidado Ótimo Conseguiu Você empurra E eu tiro Isso E aqui está ele Isso não é um tumor Isso é Um ovo O que acha, doutor? Ele vai acordar como um anjo Ou como um demônio? Eu não sei Temos os dois dentro de nós Você, por exemplo Você é de um jeito aqui dentro E de outro lá fora Por quê? Do que está falando? Você tem muita disciplina Na sala de cirurgia Está sempre concentrado Mas fora daqui Você é irônico E não controla A sua ira Acho que não Não acha Se eu fosse o médico-chefe Sim, mas isso já é Coisa do passado Muito bem, doutora Jill Parabéns É o primeiro médico A realizar uma operação Sem um braço Eu agradeço muito, Tanju E você é um sortudo Não é qualquer médico Que tem a honra Que tem a honra De ser assistente dele Foi um prazer Obrigado Zera, Abelkis E o Suréia Vão te amar pra sempre Nada vai mudar isso Não se preocupe Sempre te amaremos Você é nosso anjo Filha, a gente tem que ir por um tempo Não esquece de escovar os dentes Todos os dias Meu amorzinho Também vai comer Bastante verdura Não é? Vai comer Mesmo se nós estivermos aqui Não vou comer E também não vou escovar meus dentes Por que não, minha filha? Filha Nós te amamos Sua mãe e eu Te amamos mais do que tudo No mundo Mas eu não amo vocês Não quero mais ver vocês Saiam daqui Estão aí ainda? A mãe biológica está chegando Eles têm que ir agora Tanju, espera só mais um pouco Eles estão falando com ela Não dá pra esperar Temos que prendê-los agora mesmo, doutor Policial, você acha que isso é justiça? Eles criaram e cuidaram muito bem dela Agora vem a polícia e prende eles por isso Entende que todo mundo vai se machucar Isso não vai ser bom pra ela Pensa na criança Tá tudo bem, a gente faz assim Vamos entregá-los Falaremos com eles Eles se entregarão voluntariamente Pode ser? Pode ser Com licença Senhores, por favor Eu preciso que me acompanhem agora Filha Temos que ir agora Mas voltaremos logo Eu prometo Se cuida minha menina Vai ficar tudo bem, querida Não, mamãe Por favor, não vá embora Você não vai voltar Eu sei Por favor, não vá embora Não me deixem, por favor Não me deixem, por favor Não me deixem, por favor Não vão embora Fiquem aqui, por favor Não é verdade que eu não amo vocês Eu amo muito Vou escovar os meus dentes E comer todas as verduras Eu prometo Mas por favor Não me deixem aqui Por favor, mamãe Eu te imploro, não vai Não me solta, por favor Não me solta, por favor Vai embora Mamãe, por favor Eu sei que vocês não vão voltar Eu vou voltar Por favor, não me deixem Eu vou voltar Por favor, não me deixem aqui Mamãe, por favor Mamãe Por favor, não me deixem aqui Por favor Mamãe Oh, pai, não me deixem Não vão embora, por favor Fica calma, Zera Eu vou ficar com você, tá bem? Não me deixem Me fala, oficial Ela está aqui? Sim, a mãe está aqui Eu poderia falar com ela Antes de ir para a prisão, policial Senhora, por favor Não faça uma cena Você sequestrou a filha dela O que quer falar? Eu só quero dois minutos Por favor, senhor Ah, tá bom Venham comigo Entra Entra Estaremos aqui fora Por que? Eu não quero te escutar Vamos pagar pelo que fizemos Mas antes você vai me ouvir Belkis, por favor Quieto Ela vai me ouvir Porque ela não sabe nada da Zera E ela precisa saber Ela não gosta de café da manhã Saiba disso Ela não come queijo nem azeitona Faça panquecas Ou ela não come Me escuta Quieta Quieta Ela tem medo do vento Ela não consegue dormir à noite Quando está ventando ou chovendo Tem que dormir com ela Às vezes ela tem pesadelos enquanto dorme Não deixe ela sozinha Promete pra mim Deixa ela te acarinhar Ela gosta muito Fica calma E dormirá Como um anjo Não deixe ela ficar resfriada Coloca um cobertor grosso De plumas Ou desses que são bem fofos Faz isso pra mim Cuida bem dela Ela é uma criança muito orgulhosa Se gritar ou insultar ela Ela vai ficar ofendida Não grita Nunca grite com a minha filha Ela gosta de sopa de tomate Eu faço sempre pra ela Todos os dias Compre os tomates mais frescos E aí guarda no congelador Pra manter bem fresquinhos Nunca dê sopa em conservas Faz mal pra ela Se ficar mal criada Você tem que falar Com autoridade Mas sempre sorria No final Assim ela entende Use palavras e muito amor Minha filha é muito esperta Pelo amor de Deus Cuida bem dela Você tem que amá-la Agora pode Dizer o que quiser Me bate Grita Se quiser pode me humilhar Agora Pode falar Eu tô Muito agradecida Pelo que fizeram Pelo que fizeram Vocês são boas pessoas Que Deus os abençoe Eu te juro Que eu vou cuidar Muito bem dela Eu prometo Prometo O que eu fui Foi Eu 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 Provavelmente serão condenados. E isso o que é? Um parasita. Você disse que o seu marido viajava muito a trabalho. Ele pode ter se infectado em uma das viagens. O parasita podia estar em algo que ele comeu e se alojou no sistema nervoso. Não sabíamos até a cirurgia. É o tipo de coisa que não dá pra ver no exame. Nós tiramos o parasita. Agora ele tá bem. Graças a Deus. Então, meu marido não tinha um tumor na cabeça? Não. Então não foi o tumor que mudou o jeito dele. O tumor não teve nada a ver com isso. Ele vai acordar uma pessoa boa ou uma pessoa má? Eu queria saber. Saberemos disso quando ele acordar. Isso será. É só ter paciência, está bem? Pode entrar. É a Barra. Eu não acredito. Zera. O nome dela é Zera agora. Eu pensei que ela tinha morrido. Graças a Deus. Você quer falar com ela? Pode ir. Se quiser, eu posso ir junto. Zera, escuta. Você tem uma visita. Você quer recebê-la? Bom dia. Zera. Você cresceu tanto. Virou uma menina tão bonita. Eu não posso acreditar. Não põe a mão em mim. Mas eu sou a sua mãe verdadeira, querida. Você não é a minha mãe. A minha mãe não está aqui. Será? Eu sei que está confusa. Eu entendo. Mas fique calma, está bem? Vai embora. Eu não quero você. Filha. Eu não sou sua filha. Vai embora. Eu não te conheço. Sai. Vamos sair. Como quiser. Ela vai se acostumar. Só dê um tempo a ela. Eu sabia que ela não ia me amar de imediato. Mesmo assim, é muito difícil. Deus sabe que mereço isso. Eu não fui uma mãe para ela. Eu percebi quando a perdi. Eu não vou deixar ela de novo. Eu juro. Eu farei de tudo por ela. Vocês encontraram a minha filha. Eu não sei como agradecer. Aceitando fazer uns exames de compatibilidade. Eu vou fazer tudo o que vocês me pedirem. Então, vamos fazer os exames agora. Fizemos o certo. Bom, eu digo, entendo que nós precisávamos denunciar, mas mesmo assim... Ferman, ser pai te deixou muito mais sensível, não é? Eu acho que sim. Escuta, eu não sou ninguém para dizer o que é correto. Mas todas as histórias têm dois lados. Essa mulher chorou por anos. Ela perdeu a filha e agora fez justiça denunciando os culpados. Mas é que eles são boas pessoas. Com certeza. Mas irão para a prisão por terem cometido um delito inegável. Eles sequestraram uma criança. Que inclusive agora nos odeia por termos trazido a mãe verdadeira dela. Nós não podemos saber o que é bom ou mal. Isso não está em nossas mãos. Só podemos fazer o certo. É assim que eu penso, Ferman. Sua cirurgia foi um sucesso. Como se sente? Tudo bem, senhor. Sua cirurgia foi incrível. Está tudo bem com a sua cabeça. É normal ter um pouquinho de dor. Mas os remédios vão aliviar. Quer falar algo? Eu vou tirar a máscara. Fica calmo. Isso. Um segundo. Muito bom. Assim está melhor? Fora daqui. Como é? Dá o fora. Então, fiquem. Oi, Cefá. O seu pai saiu da operação, já viu ele? Ah, fez isso pro seu pai? Bom, por que não entrega você mesmo pra ele? Vem, traz aqui. Vem. O que foi? E se ele não gostar, aí fica bravo comigo. Quando vai parar de doer? Agora eu me sinto pior. Desejo uma boa recuperação. Quando vou poder sair do hospital? O médico que te operou vai te avisar quando você puder ir pra casa. Posso falar com o senhor sobre uma coisa, por favor? O que foi? Fala! Eu escutei que você tratava mal a sua família. Mas, depois do parasita, começou a tratá-los com carinho. E agora que tiramos o parasita, todos queremos saber se você será bom ou mal. Eles temem que você volte a ser como era antes. Mas as coisas não são assim. Os humanos são muito mais complexos. Não somos nem bons e nem maus. Somos os dois. Se escolhêssemos o bem, seria bem mais fácil, não é? Nunca machucaríamos os outros e viveríamos felizes. Mas não é tão fácil. A verdade é que as pessoas boas também podem fazer coisas ruins. Mas que droga você tá falando? Não fala bobagens, tá? Eu falo que a bondade não é uma virtude. É uma escolha. Todos os dias, temos que escolher a bondade mais uma vez. Se você vive algo ruim, você pode... Ficar agressivo. Mas mesmo que seja complicado pra nós... Mesmo machucados, temos que escolher ser bons. Inclusive depois de um dia ruim. Porque as pessoas boas revelam a bondade dentro das outras pessoas. E é assim que propagamos a bondade, Sr. Mintati. Você não quer que seu filho tenha uma vida bondosa? Não quer que seu filho seja uma pessoa do bem? Aconteceu alguma coisa com ele? Filho! Vem aqui, menino. Vem! Vem, pequeno tigre! Vem! Fez isso pra mim? Deixa eu ver. Não me bate! Por favor, não me bate! Tá tudo bem. Ali! Ei! Tô falando com você, menino. Vem ali! Me responde! Só me responde! O meu pai me tratava muito mal. Mas eu perdoei. Ele nunca soube. porque morreu. Mas você ainda tem tempo. Não importa o que você fez antes, você ainda tem tempo de escolher a bondade. Filho. Eu sinto muito. Eu prometo, de coração, que nunca mais vou te bater. Quer segurar a minha mão? Eu te amo, filho. Mitat. Amor, me perdoa, por favor. Eu sinto tanto. Descontei tudo em vocês. me perdoa, querida. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu te agradeço, doutor. Foi um prazer. Melhoras para o senhor. Melhoras para o senhor. A ver. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Espera, querida. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mesmo que a despedida verdadeira não seja dessa forma, com certeza você vai sofrer um acidente estando bêbado. E morrerá seja lá como. E ninguém vai ficar sabendo. Ou será o seu fígado? Talvez eu não tenha a oportunidade de te ver mais uma vez. Depois dessa noite... Olha... Preparei seus pratos favoritos. Essa noite nada vai importar. Vamos jantar como pai e filha. Come. 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 Pode me dar o relatório da Zerados Gnoglu? Claro que sim, doutor. Muito obrigado. Senhora Rábia? Por que não foi ainda? Está esperando o resultado dos exames? Eu estou ansiosa. Os resultados estão aqui. Se quiser, podemos ver juntos, está bem? Ai, que nervoso. Por favor. Por favor, seja compatível. Vamos ver. Bom, de acordo com os resultados... A senhora é compatível com sua filha. Obrigada. Graças a Deus. Eu vou organizar a cirurgia. Nós faremos o transplante assim que amanhecer, está bem? Claro que sim, doutor. Então a gente se vê. Espera. Eu tenho um... Um pedido a fazer. Claro, pode falar. Eu tenho um medication. Tocorузou… Filha... E... Eu fui uma pessoa má. Eu admito. Eu não cuidei de você. Eu te ignorei enquanto chorava. Você teve fome e eu não te amamentei. Se eu tivesse sido uma boa mãe para você, eu não teria te perdido, filha. Ainda assim, te procurei por todo lugar. E amanhã você vai receber parte do meu fígado. Se não quiser, não precisa me chamar de mãe. Não posso ser como a sua outra mãe. Mas eu imploro. Tente me amar, filha. Ainda que seja só um pouquinho. Me perdoa. Você vai mesmo me dar parte do seu fígado? Te daria todos os meus órgãos se precisasse. Obrigada. Eu que agradeço, amor. Olha a minha cabra. Ela é muito linda. Secretária Agulim. Ali? Ali, você está bem? Aconteceu algo com a Nasli? Eu te conto mais tarde. Mais tarde. Cadê o Duru? Você viu ele? Vi sim. Quem me pediu a chave do depósito de suprimentos deve estar lá. Muito obrigado. De nada. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Filha, eu te... Eu sei. Eu também te amo, papai. Eu deixei dinheiro na mesa de entrada. O remédio pra sua perna também tá lá. Não vai tomar de estômago vazio ou vai ter azia. Não deveria... Ajudar um velho maldito como eu. Não fala isso. Você não é ruim. É só um viciado. Que preferiu desperdiçar quase toda a sua vida. Infelizmente, não tivemos muito tempo. E aí E aí Adeus, papai Amém 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 Ali Amém Ligação Nasli Ei Para aí, eu te vi Quem tá aí? Ei Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Doutora Lee? Você tá bem? Aham Eu tô bem Eu tô bem Ali? Oi Nasli O meu pai já foi Já foi? De verdade? Ele foi faz alguns minutos Ali Ali eu tô muito triste Sim, calma Fica calma Eu já tô indo Não Não A gente se encontra em outro lugar Eu não quero ficar aqui na minha casa Ali Por favor, me tira daqui Mas é claro, é claro Eu te levo pra onde você quiser, Nasli Me espera Isso não te parece estranho? Ah, depois de tantos anos Continuo sofrendo pelas mesmas coisas Não, eu acho que é normal Apesar de tudo, é o seu pai O que quer fazer? Eu posso fazer o que você quiser É só falar o que você quer Eu só quero gritar com todas as minhas forças Até ficar sem voz Não faz isso Eu ficaria louco Pássaros voarão para nós Plumas dançarão sobre nós Eu gosto dessa música Ali Eu quero que a gente faça uma loucura Uma loucura? Tá bom Se eu não posso gritar Então me deixa cantar E você pode cantar também Você gosta dessa música Ah, não Eu vou ficar nervosa As pessoas vão ficar olhando Eu não consigo Esquece as pessoas Esquece Por favor, Ali Eu quero muito fazer isso Hã? Pássaros, pássaros Pássaros voarão para nós Plumas dançarão sobre nós E lá onde o vento abre as suas asas Você e eu voltaremos a nos apaixonar Sonhe com seu gol Um doce final Porque o amanhã você já vê Não existe mais Vem comigo nada mais Porque o amanhã você já vê Não existe mais Não importa Já chega de cantar Chega É que pra mim não dá mais Me desculpa Eu só Queria imaginar que eu era uma outra pessoa Um pouco Me desculpa Mas você não pode ser outra pessoa Eu sei Sinto muito Vamos É que pra mim não dá pra mim O amanhã você já vê É que pra mim não dá pra mim Eu precisava de um pouco de ar fresco. Eu não vou mais ficar triste. Vou deixar isso no passado. Eu não quero. Eu não quero mais sofrer. Já posso soltar minha mão? Ali, você não estava me ouvindo? Não é isso. É que segurar sua mão é uma coisa. Mas caminhar segurando a sua mão... Eu não sei. Eu não sei. Então me solta. Espera, Naslin. Não me entenda mal. Suas mãos são as únicas coisas que eu consigo segurar. Deixa pra lá. Não importa pra mim. Eu não conseguia me concentrar. Eu não dormi nada a noite toda. E como quer dormir se você ficou grudada no celular até de madrugada? Ah, então fui eu que escolhi ter insônia. Bom, o ser humano escolhe as próprias ações, Acelia. Ah, é sério? A gente também escolhe com quem vai dividir a vida, mesmo sendo uma pessoa difícil de lidar? Claro. Eu, por exemplo, escolhi ficar com uma rainha. Me escolheu e agora estou muito apaixonada. Ah, mas não fui eu que escolhi ele. Eu me apaixonei sem querer. Você está mentindo, Acelia. Como é que é? Você escolheu, Demir. Admite. Tudo só acontece por causa das nossas escolhas. Por que acha isso? O trabalho, os amigos. Tudo se trata de querer. Dá pra fazer tudo, é só querer. Tá bom, é verdade. Eu queria ele. Eu admito. Eu te escolhi. Querer é poder mudar o outro, né? É claro que você me escolheu. É a terra, pessoal. Isso. Isso mesmo. Força. Vamos, falta pouco. Só mais uma. Muito bem. Muito bem. Isso, garoto. Muito bem. Tá, vamos lá. Só mais uma série. Já treinou bastante. Não exagera. Mas eu consigo mais uma. Esse gol foi impressionante. Um golaço. Você lembra dessa partida, cara? Você tem que lembrar. Foi muito bom. Excelente. Que sacudida no oponente. Com todo o seu talento. Olha como ele deu um par de futebol. Ninguém move as pedras como o Kunei. Kunei? Kunei, o que foi? O que você tem? Kunei, fala. O que aconteceu? Responde. As minhas pernas. Minhas pernas eu não estou sentindo. Tudo bem, tudo bem, Kunei. Calma, campeão. Chama uma ambulância. Chama uma ambulância. Temos que ir para o hospital mais próximo daqui. Me ajuda. Não consigo respirar. Chama uma ambulância. Rápido. Agora. Por que você não come do seu próprio prato? Porque a sua comida está muito melhor do que a minha. Eu devia ter pedido a mesma coisa. Por que as mulheres sempre fazem essas coisas, hein? Por que não pensam melhor antes de tomarem uma decisão? O que você tem? Desculpa. Isso não tem nada a ver com você. Você brigou com a Beliz? É que ter a Leila tem sido difícil para a Beliz. A bebê não se acostumou. E ela fica brava comigo e eu me prejudico. No lugar da Beliz, eu também ficaria. Ela não queria cuidar sozinha de um bebê. E foi exatamente isso que aconteceu. Pensa só nisso. Ela é filha única. Ela tinha babás. Era mimada. Era princesinha do papai. Isso é novidade para ela. É muita pressão para a Beliz. Ela nem queria ter filhos. Você não acha que ela tem razão? Pode falar. Sim, estou indo. Uma paciente com problemas cardíacos. Eu vou. Você fica. Aproveita o tempo para falar com a Beliz. É importante, tá bom? Na próxima vez, eu vou pedir o seu prato. Tá, qual é o caso? Mulher de 70 anos. Ela caiu no jardim. O poço está muito fraco. Vamos ter que reanimar. A circulação está normal. Pressão estável. Tá bom, vamos lá para dentro. Vamos, rápido. Vai, depressa. Naquela maca. Entre. Depressa. O desfibrilador. Tá bom, doutora. Depressa. Tá respirando. Problemas com o equipamento? Usamos o mesmo elétron em outro paciente. O coração parou de bater, doutora. Como pode estar respirando? Por favor, mantenham a calma. Deve ser falha no aparelho. Reinicie. Tem circulação, doutora. Daremos epinefrina? Doutora, o que fazemos? Eu preciso que façam silêncio. Desliga o monitor. Silêncio. O que foi? Vem até aqui escutar. Como? Pois é. Sem batimentos. Porque ela tem um coração artificial. O que é isso? Você está tomando antidepressivos? Uhum. E por que não me contou? Agora você já sabe. Beleza. Esse é muito forte. Eu estou muito estressada, Ferman. Por que é que viu o Jim morreu? Porque o Ali foi acusado de assassinato e agora temos a Leila que já está com a gente há semanas, mas não se acostuma comigo. E você nunca se acostumava? Calma, meu amor. Tudo bem, eu entendo. Não entende, Ferman. Não entende. Você queria um bebê. Você decidiu ter a Leila. Está dizendo que eu sou o culpado de todos os seus problemas. Você quis tudo isso, Ferman. Até isso do Ali foi por causa das suas péssimas decisões. E já me puniram bastante pelos erros que cometi o que mais você quer. Cortaram o meu salário pela metade. E eu não tive direito de reclamar nada. Apesar de tudo, eu não me rendi. Todos nós temos problemas, Beliz. Assuma o controle da sua vida. Tá bom. Alô, Basak? O que é isso agora? Você tem dois dias de folga. Eu vou ficar com a Leila. Até logo. Por que está fazendo isso? O que você pediu, Ferman. Tomando conta da minha vida. Chega de remédio. Eu volto em dois dias. A Leila vai se acostumar comigo e a gente vai resolver esse problema. E você não volte nesses dois dias. Demir, você acha que eu consigo mudar? E por que isso agora? Posso agir como se fosse outra pessoa? Uma autista consegue fazer isso? Isso não é tarefa fácil. Mas eu estou fechando um negócio e eu tenho que ler esse contrato. Será que a gente pode falar depois? Mas, é que, Demir, eu quero dizer que eu... Ali, Demir. Nós temos um paciente. Vamos. E quem é o paciente, doutor? Cunei Cincoglu. Espera, é quem eu estou imaginando? O jogador de futebol? É famoso? O quê? Você não conhece? Ele vai jogar na Inglaterra. É um craque, um atacante genial. É, é ele mesmo. Ele se lesionou levantando peso e vamos atendê-lo. Ah, eu vou pedir um autógrafo dele. Se o senhor deixar, é claro. Só quando ele ficar bom. Agora nós somos os médicos dele. Lembre-se disso. Aqui, tudo bem? Comigo. Qual é a situação? 26 anos. Possível fratura na coluna. Dificuldade para respirar. 90 de saturação. Eu estou sem ar. Eu não consigo, eu não consigo respirar. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Eu sou o doutor Fermo e vou cuidar do seu caso. Levem ele agora, pessoal. Doutor, doutor, espera um pouco. Não está sentindo as pernas. A lesão na coluna foi entre a T4 e a T5. Levantando 150 quilos. 150? Fica calmo, cara. Eu estou aqui com você. Descedativo leve e oxigênio. Quando ele estiver estável, podem fazer uma ressonância magnética. Fica tranquilo, campeão. Vai dar tudo certo. Por licença, quem é você? Eu sou o doutor Fatih, o desdóguido. Médico do clube dele. Sou responsável pelo CUNEI. Este é o meu pronto-socorro. Eu sou o responsável pelo CUNEI aqui. Depressa. Fatih! Espera. O que vai acontecer comigo, doutor? Eu não vou poder jogar mais, por favor. Não me deixe sozinho, Fatih. Claro que não, amigo. Não se preocupe. Eu estou aqui. Fica tranquilo. Eu já resolvi com o médico, certo? Certo, vamos lá. Olha, não deixe entrar mais ninguém. Vamos. Para trás, por favor. É o número 3. Liberem a área. Vamos lá. Rápido, rápido, rápido. Cuidado. Isso, com cuidado. Calma, CUNEI. Eu estou aqui do seu lado, tá bom? Você vai ficar bem. As vias aéreas estão livres. CUNEI, me fala onde está doendo. As costas. As costas. Doutor, saturação de 85 e caindo. É a coluna vertebral? Pulmão. O movimento dos pulmões pressiona a coluna vertebral. Por isso dói para respirar. Apliquem analgesia. Urgente, rápido. Como é que é? Não. Não pode fazer isso. A respiração dele está mais lenta. Ele já está com problemas. Não percebeu? Não se ateva a injetar isso. Ali, pode aplicar. Nem pensar. Escuta aqui. Não vou pôr ele em risco por incompetência sua. Se você aplicar isso, vai arcar com as consequências. Ali, aplica isso agora. Doutor, saturação em 80 e caindo. Bloqueio para vertebral torácico. Doutor, se a gente sedar os nervos ao redor da fratura, a dor vai diminuir. E a dificuldade para respirar vai acabar. Bloqueio para vertebral torácico. 5 mililitros de anestesia local injetável agora. Não se preocupe, Kunei. Você vai ficar bem. Resiste. Certo, vira ele. Vira, vai virando. Com cuidado, com cuidado. Devagar, devagar, devagar. Isso. Assim está ótimo. Pronto, toma. Certo, agora desse lado, vai. Calma. Muito bem. Isso. Assim. Saturação em 100 está estável. Faremos uma ressonância para ver a sua coluna vertebral. Eu não quero ter problemas com o senhor. Vá aguardar na sala de espera, por favor. Muito bem, vamos. Olha, não importa quem chegue nesse hospital, você sabe muito bem quem tem que ouvir. Doutor, eu me assustei com o grito dele, desculpa. Então se controla. Logo a imprensa chega e a Belize tirou uns dias de fogo. Eu quero que você informe o Tanju e depois vá para a sala de ressonância. Eu vejo você lá, vai. Não sabe com quem está lidando. Doutor Tanju, doutor Tanju. Chegou um paciente famoso, um jogador de futebol. Pode ver o caso. Ali você não percebeu que eu estou ocupado. O senhor precisa ver o caso. A imprensa vai chegar, alguém tem que receber ele. Entendi. A Belize é a dona, peça para ela falar com eles. A senhorita Belize tirou dois dias de folga. O meu paciente já está na sala de cirurgia. E eu já falei que eu estou ocupado ali. Por que o senhor está gritando, doutor? Está bravo comigo? Eu só vim te trazer uma mensagem. Eu não estou bravo. Me irrita a situação. Você precisa entender a diferença. Agora volta para o trabalho, vai. A paciente não está em nenhum cadastro. Os diuréticos aumentaram os níveis de oxigênio, mas a pressão continua baixa. Temos que descobrir quem operou ela. Não tem registro desse procedimento no país. O mais provável é que tenha operado no exterior. Mamãe! Mamãe! Você é filha dela? É o coração. Você sabe que médico fez a operação? Sim, foi um médico americano. É, foi o que eu imaginei. O cartão dele. Ótimo. Vão curar o coração dela? Ainda não sabemos como funciona. É, sua mãe está estável, mas a pressão arterial está baixa. Eu vou tentar falar com o médico americano. Eu espero que mesmo com o fuso horário, seja possível. Monitorem ela. Mamãe! Ela vai ficar boa? Vamos cuidar dela. A sua irmã passou o contato do médico americano. Que irmã? Eu não tenho nenhuma irmã. Como assim? Não estou entendendo. Você não acabou de dizer que é a filha dela? Não de sangue. Ela me escolheu. Chegou um caso impressionante. Impressionante. Uma mulher rejeita a própria filha e procura uma filha melhor. Parece até um novelão mexicano. O nosso paciente é o Kunei Semcoclo. Como assim? O atacante? Uhum. O fenômeno? A máquina de fazer gols está aqui. Ele mesmo, ele está aqui. Lembra do gol dele contra a Alemanha? Mas é claro que eu lembro. Ele roubou a bola, deixou a defesa alemã para trás, veio para a direita e fez um golaço. É isso mesmo. O Kunei é o nosso craque, cara. Ele se lesionou levantando 150 quilos. Isso é sério? É, ele lesionou a coluna com 150 quilos. Acredita? O que aconteceu? Doutor, deixa eu entrar nesse caso. Eu trabalho de noite e faço curativos. O que o senhor quiser, deixa eu entrar nessa equipe, por favor. Deixa. Toruki, não enche o saco. Demir, o exame ficou pronto. Tem uma fratura superficial na T3 e na T4. E os fragmentos comprimiram a medula espinhal. É, mas a medula espinhal está intacta. Por sorte, não foi atingida. Ou seja, nós podemos consertar. É claro, sim, doutor. Você tem razão, nós podemos consertar isso. Não, você não, Doruki. Você já tem o seu caso, vai. Tá bom, doutor. Fala com o presidente do clube. Pode deixar, doutor. O que acontece? Ao vivo, as últimas notícias do esporte. O grande jogador de futebol, Kunei Senoglu, fraturou a coluna durante um treinamento esta manhã. Ele está sendo atendido neste hospital. A diretoria do time ainda não emitiu nenhuma nota oficial. Nasli! Nasli! Espera. Você pensa mesmo isso? Que podemos escolher tudo o que acontece com a gente? Sim, eu penso. Então, eu escolhi ser autista. Não, Ali. Você não escolheu ser autista. Mas mesmo sendo autista, você pode escolher segurar minha mão. Você não conseguia nem me olhar nos olhos. Mas você conseguiu. Por que não consegue segurar minha mão? É que... Isso é bem diferente. Andar de mão dada é uma coisa, só que... Por exemplo, quando eu ando, ou quando eu opero um paciente, eu me concentro nisso. Mas quando eu tenho que andar de mão dada com você, eu fico confuso, eu não sei. Eu te conheço muito bem, Ali. Você se confunde, e eu entendo. Mas também sei do que você é capaz quando você tenta. E se a sua namorada não se sente bem? Eu acho que você consegue andar de mão dada com ela. Talvez você precise se esforçar um pouco mais. Ela dava curso de cerâmica. Nos conhecemos assim. Faz dez anos. A gente se deu bem logo de cara. Ela é muito carinhosa. Minha mãe? Carinhosa? Bom, ela foi um amor comigo. Passamos a nos ver todo dia. Achavam que éramos mãe e filha. Até que um dia aceitamos isso. Foi assim que nos tornamos mãe e filha. Foi assim que ela me substituiu? Ah, parece que foi isso. Você abandonou a sua mãe. Ela me contou tudo. Ela que me abandonou. Quando eu disse pra ela que queria viver de música, ela não me apoiou. Então eu saí de casa e tive que me virar sozinha. Falei com o médico dela. Ele sabe como resolver o problema. Ela tem que ir pros Estados Unidos. É, doutora, ela aguenta uma viagem tão longa. É melhor do que fazer uma operação sem saber nada. Vamos nos organizar. Liga pra companhia aérea e informe a situação. Não temos tempo a perder, concorda? Muito obrigada, doutora. De nada. Doutora, espera. Eu acho que nós temos um problema. Que problema? Nós podemos regenerar as fissuras, reduzindo a pressão na medula espinal. O cunei deve ficar bom logo. Muito bem. Pode administrar a relusão. Não, não podemos. Essa droga diminui o inchaço da medula espinhal, mas causa a morte de células do fígado. Olha, não é recomendável. Nós podemos usar um tratamento alternativo, então protege os nervos espinhais, que aumenta a temperatura do corpo. Sim, mas o pulso tá baixo, pode ter arritmia. Ele é um jogador de futebol, não podemos correr esse risco. Não tem risco nenhum. Esse é o protocolo de bioinfusão, olha. Vamos manter a infecção sob controle, então... Já chega! Ninguém quer saber das suas ideias idiotas. O médico do cunei sou eu. Eu vou fazer essa operação e não preciso da opinião de ninguém. Seu assistente é sempre tão insolente? Só um pouco. Meu assistente tem razão. Além disso, o que te faz pensar que fará essa cirurgia? O quadro dele é estável. Eu assumo agora. Cadê meu irmão? Como ele tá? O que aconteceu? Ele vai ficar bom? Ele precisa ser operado. Hã? Não se preocupem, ele vai ficar bem. E se ele não ficar? Acabei de abrir minha loja. Se parar de jogar, eu tô ferrada. E eu queria fazer uma reforma na casa. O clube pagou milhões de dólares por ele. É a maior contratação da história do time. Você acha que vamos deixá-lo em suas mãos? Ele fez de propósito. O quê? Durante a sua vida, ele treinou profissionalmente. Ele sabia que não ia conseguir levantar esse peso. Não foi um acidente levantar 150 quilos. Sabia o que tava fazendo. Onde você fez medicina, seu moleque? Calma aí, o que que é isso? Do que ele tá falando? Doutor, eu chamo segurança? Não, não precisa por enquanto. Insolente. Não deixe ele opinar mais. Esse médico é louco? Por que ele faria isso de propósito? Por que tá sendo pressionado? Não arrebenta sua cara. Ei, para com isso. Que vergonha. Ei, deixa ele. Demir, fica na sua. Fala na minha cara, seu imbecil. Olha nos meus olhos, idiota. Chega! Olha aqui. Chega. Controle-se, senhor. O Kuney é quem vai escolher. Ele é quem vai decidir quem será o cirurgião e não nós dois. Entendido? Perfeito. Senhora Sully. Vamos. Por favor. Vem. 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 Mas que homem mais desagradável. Abre a boca, mamãe. Isso. Abre a boca. Abre. Abre. Não quero. Só mais uma. Não quero mais. Chega. Que bom te ver. Eu fiquei tão preocupada com você. Eu tô bem. A Sibio cuida muito bem de mim. Vai. Abre a boca, mamãe. Por que você nunca ligou pra mim? Precisa se alimentar. Mas, filha, você não queria que eu ligasse. Nunca disse pra não me ligar. Eu só fui atrás dos meus sonhos, mãe. Você não quis me apoiar. Na escola, era a mais inteligente. Tirava as melhores notas. Mas o que você fez da vida? Toca um instrumento. Senhoritas, deveriam falar sobre isso em particular. Eu sou pianista. Realizei meu sonho. Por que você não entende? Olha, Sibio. Ela é professora. Senhorita Nilay, por que não conversam depois? O estado da sua mãe é delicado. Ela tinha mesada, plano de saúde. Você me quis fora da sua vida porque eu não aceitei a vida que você queria. Você parou de me ajudar. Você me substituiu. Você me substituiu. Como você foi capaz de fazer isso comigo? Você que foi embora. Você me abandonou, filha. E desapareceu. Você que me tirou da sua vida. Você me deixou. Eu não merecia isso. Foi você que foi embora. Eu merecia ser desprezo porque realizou os meus sonhos. Por que você me abandonou, mãe? Você abandonou a sua filha. Você que me abandonou. Você me expulsou de casa. Não se lembra? Não. Mãe, mamãe, por favor, não se alteres. Eu te peço. Calma. Me deixou. Mãe? Mãe? A pressão arterial dela está caindo. Doruk. Doruk, tira elas daqui. Doutor, faz alguma coisa. Salvem ela e eu embora. Tira elas daqui. Ela precisa... Tudo bem, senhoritas. É hora de sair daqui. Vem, vem comigo. Por favor, por favor. Vamos sair daqui, por favor. Parada cardíaca. 40 miligramas de lapic. Agora. Mamãe, por favor, salvem ela, por favor. É tudo culpa sua. Não bastou abandonar ela? Olha o que você fez. Preparados? Vamos, de perto. Seja ela, por favor. Mamãe. Vamos, rápido. Selvi. Precisamos de você aqui. Por favor, mamãe. Saiam da frente. Saiam. Kunei, meu amigo, fala para mim. Você lesionou a coluna de propósito? Maninho. Diz que estão enganados. Você nunca faria isso. Eu não acredito que você fez isso de propósito. Meu filho, eu me dediquei a você todo esse tempo. E para onde quer que te mandem jogar, eu vou também. E graças a você, nós temos uma vida muito boa. Olha, o seu clube te apoia. Os seus fãs estão lá embaixo. A gente se preocupa com você. Agora me fala. Isso não foi de propósito. Não é mesmo? Que pergunta é essa? Por que eu faria isso? Eu não estou louco? Escutou isso, doutor? Não precisava ter falado essas bobagens. Ok, foi um mal entendido. Agora vamos voltar ao trabalho. Sobre a cirurgia do Kunei... Antes, esse homem tem que sair do quarto. Não queremos ele aqui. Não queremos esse cara estranho. Ele é um dos melhores médicos daqui. Não interessa quem é esse idiota. Eu represento o Kunei. Eu sou o médico. Eu vou escolher o cirurgião. Abaixa a voz. Ali pode me esperar lá fora. Por favor. Eu desejo melhoras. Muito bem. Agora essa decisão é sua. Quem vai fazer sua cirurgia? O médico do seu clube... Ou a minha equipe? Inacreditável. Eu sou médico dele há tantos anos. Isso é manipulação. Alguém está manipulando ele. Mas eles vão ter que pagar por isso. Por que você é assim? Eu sou autista. E eu tenho síndrome do sábio. Você é autista? Só me faltava essa. Acha que eu te deixaria atender um jogador de um milhão de dólares? O futuro do clube dependeria de você? Essa foi muito boa. Por que é que ainda está gritando, Sr. Fati? O paciente já escolheu o médico dele. Agora mostre um pouco de respeito e saia daqui. Vocês são os doentes. Mas isso não vai ficar assim, tá bom? Vocês vão me pagar. Não perdem por esperar. Vocês vão ver só. Não se preocupe, Ali. Ele não pode fazer nada. E outro eu não permitiria. Ele é só um palhaço. Venha comigo. Vamos, Ali. Anda. Viu, rainha? Diga. Será que você pode fazer a reserva para o nosso jantar dessa noite? Gunis, eu estou ocupada demais. Tá bom. Você pode fazer quando desocupar. Tá. E por que você não faz? Por favor, meu amor. O que custa? Você não está tão ocupada quanto eu. Você fica sentada aí o dia inteiro. Como assim, Gunis? Eu estou trabalhando. É, eu sei. Mas é que você... Eu sou o que, Gunis? Você ia dizer que eu sou só uma secretária, né? Não. Fala pra mim. Entendi mal ou você está subestimando o meu trabalho? Não, não me entenda mal. Rainha, eu não falei isso. Mas não dá pra comparar o seu trabalho com o de um enfermeiro que salva vidas. Entendi. Obrigada, Gunis. Estou vendo que você respeita muito o trabalho que faço aqui. Rainha... Pode trabalhar em paz e esqueça essa reserva. Guli, espera. Você não me entendeu, amor. Vai salvar vidas. Como que a gente chegou aqui? Eu sinto muito ter que adiar a cirurgia. Tivemos que alterar o cronograma por motivos maiores. Entendi. Já me disseram, doutor. Do jogador de futebol. Exato, e eu vou remarcar a operação. Não se preocupe, tá bom? Claro, eu entendo, doutor Tanju. Muito obrigado. Até breve, então. O senhor é o doutor Tanju? Pois não? Escuta aqui, doutor. Meu jogador poderia ter escolhido seus cirurgiões. Mas isso não significa que eu vou ficar parado só olhando de fora. Como disse? Eu não quero um médico autista na operação, entendeu? Somos nós que decidimos isso. Espera. Cuney não é um paciente qualquer. Ele custa milhões. Se o clube ficar sabendo disso, não vai deixar barato. Alô? Quem foi que te passou o meu número? Não é pra mim que você tem que ligar. Entendeu? Jornalistas, o senhor tem que emitir uma nota. O clube vai te pressionar. Precisa dizer que tá tudo bem. Nada pode impedir a venda dele pra Inglaterra. Ouviu, Tanju? Escuta aqui. A única coisa que importa pra mim é a saúde do paciente. O resto não é assunto meu e nem do hospital. Me entendeu? Esse é o doutor Tanju, o médico-chefe. Quando vai emitir uma nota? Doutor, por favor. Uma resposta, por favor. Como fica a venda do jogador? Pessoal, estamos num hospital. Podem falar mais baixo? Logo divulgarei um boletim oficial. Por favor. Agora ele vai levar vocês para onde será a coletiva de imprensa, tá bom? Obrigado. Mas ele vai ficar bom. Responda. Olha, o clube dará a informação oficial. Doutor Tanju! Olha só, doutor. A maioria dos membros da nossa diretoria são patrocinadores desse hospital aqui. Não vai querer perder os patrocinadores, vai? Está nos ameaçando? Eu só tô avisando. Acontece que ele não é só um paciente. É uma verdadeira empresa. Só um dos nossos advogados pode comprar esse hospital se quiser. Isso sem contar os fãs. Sabia que eu fiz uma pesquisa? Esse assassino foi levado aos tribunais. Doutor Tanju, isso não vai acabar bem. A imprensa tá aqui. Eu posso dar um showzinho. O que você quer? Tire esse médico, autista, do caso. É assim que eu gosto. Por favor, calma, filho. Por favor. Ah, não. O celular. Tá tudo bem, filho. Depois do exame. Ouvinho, por favor. Cadê o celular? Tá tudo bem, filho. Tá tudo bem. Ai. Eu não consigo achar o meu celular. Não precisa chorar. Espera, filho. A mamãe tem que atender. Fica aqui. Por favor, só um pouquinho. Não. Espera. Espera. O seu bebê precisa ficar seguro. Calma, filho. Vai ficar tudo bem. O médico vai desinfetar o sofá. Calma, filho. Ah, espera um segundo. Obrigada. Não chora, filho. Bom, agora já pode sentar. Certo, obrigada. Olha, tem uma mantinha na mochila. Pode pegar pra mim? Já vai, amorzinho. Bom, agora tá seguro. Agora sim, filho. Muito obrigada, doutor. Bye, bye. Alô? Tudo bem? Meu nome é Gunis. Eu queria fazer uma reserva pra hoje à noite. Eu entendo. Eu entendo. Não, tudo bem. Tá bom. Tenha um bom dia. Viu? Já tá tudo lotado. Eu falei que tinha que ter ligado antes, Gulin. Sim, claro. Sou só uma secretária. Não tenho mais o que fazer. Vai continuar com isso? Eu já falei. Eu valorizo muito o seu trabalho. Não foi o que você disse antes. Gulin, hoje você vai ficar comigo. Como? O que o senhor quer dizer? Eu quero que atenda a imprensa, tudo bem? Eu quero que você distraia os diretores do clube e os jornalistas. Hoje será minha porta-voz, combinado? Mas, doutor, eu nunca trabalhei com isso antes. Gulin, você quer crescer aqui? Vai, tá na hora de usar o seu diploma de direito. Agradeço muito por confiar em mim, mas... Como fica o meu trabalho? É muita coisa pra resolver. Tem alguma coisa pra fazer agora? Eu tô indo ver um paciente, doutor. Tá bom, então vai ver o paciente e depois volta pro lugar da Gulin. Como assim? Gulin, sem perguntas, tá legal? O meu dia já tá bem puxado. E eu não quero ser incomodado. Você entendeu? Vamos. Anda! Agora você vai ver se meu trabalho é tão fácil como pensa. Você vai ver só. Isso só pode ser karma. Eu levei o troco imediatamente. O Cuneio escolheu a gente. Você tinha que ver a cara do médico dele. Ele ficou azul de raiva. E eu perdendo isso deve ser o melhor caso da história. E o seu caso? O meu caso? Bom, salvamos a mulher, mas já é muito tarde pra transferir ela. Ela não iria aguentar mesmo. Que cara é essa, Chapolin? O que foi, hein? Tá triste? Hoje não, Doruki. Por favor. Tá, tá bom. Doruki. Doutor? Você entra no lugar do Ali. Assume o caso do Cunei. E você, Ali. Da senhora cardíaca. Vai, Ali. Começa a reclamação. Mas essa não era a minha vontade. Foi esse médico do... Eu entendo, doutor Tanju. Tem razão. Como eu sou sortudo! Mandei bem! Dizem que quando você deseja algo de todo o seu coração, o universo resolve pra você. Você não sabe o que te espera. Vamos ver quanto tempo vai durar a sua alegria. Ah. Doutora Ferda, eu tô no seu caso agora. Eu sei, já me contaram. O que você fez pra te tirarem? Tá tudo bem? E aí? Vamos? Preciso falar com a filha da paciente. Ou melhor, com as filhas. Ah, eu tô perdida. Vem comigo. Nasli, você pode conversar rapidinho? Tenho que ir com a doutora. O injetor está cheio de sangue venoso. Estamos na artéria subclávea. Qual o próximo passo? O catéter central, doutor. Certo. Com cuidado. Espero que o doutor Ferma seja tão bom quanto você diz. Escuta. Eu fiz o que você queria. Tô deixando você acompanhar. Agora foca no nosso paciente. Verá quem é bom médico ou não. Eu conheço a carreira dele no esporte. Despontou muito jovem. Ele ganha milhões de dólares. Qualquer um ficaria louco com tanto dinheiro assim, não acham? Mas ele não. Ele não é assim. Com o seu primeiro contrato, ele comprou uma casa pra mãe e abriu uma loja pra irmã. Eu acho que se aproveitam dele. E que tal falarem da biografia dele depois? Foquem na cirurgia. Silêncio. Sim, doutor. 400 mililitros de soro fisiológico pra refrigeração. Isso. Temperatura 35 graus. Eu quero meio miligrama de atropina. Rápido! Rápido! Vamos, depressa! Duruki, pegue o reanimador agora, vai. Agora mesmo. Rápido! Tá aqui. E vê se bota com cuidado. Corremos o risco de danificar a coluna vertebral. 40 miliamperes. Certo. Afastem-se. Sem pulso. 10 miligramas de epinefrina com agulha longa. Mais uma vez. 40. Afastem-se. Eu falei pra ele usar a geladeira de pré-operatório. Caramba! Eles usaram, senhor. Acalme-se. Como eu posso ficar tranquilo? Estão matando a minha estrela. Iniciamos a compressão? Não, não podemos. Não podemos arriscar um deslocamento. Ele pode ficar paralisado. Mais amperagem? Mantenha em 40. Vamos. Afasta-se. Doutor, não está reagindo. Mais a tropina? Não temos tanto tempo. E uma injeção de adrenalina? Vai depressa, Célia! Rápido! Demir, aumenta pra 100. O doutor Ferman disse que não podemos arriscar. É melhor do que deixar ele morrer. O doutor já decidiu. Reagiu. Temperatura. 35.2, doutor. Suspendam a refrigeração. Vamos monitorar. A pressão e a frequência cardíaca precisam estabilizar antes da cirurgia. Continuamos mais tarde. Essa cirurgia acabou. Nem começaram a operar ele, viu só? Eles não dão conta nem de um apendicite. Olá, eu sou a Gulin, porta-voz do hospital. Você viu alguma falha no procedimento? Porque podemos explicar. Por favor, a senhora não viu o que aconteceu aqui? Perfeito. Vamos discutir lá fora. Podemos tomar uma xícara de café e conversar. Vamos resolver isso, não se preocupe. Por aqui, por favor. Sua mãe está respirando por aparelhos agora. O coração dela está muito fraco. E acredito que seja tarde demais para transferi-la. Além disso, o serviço das companhias aéreas não é o suficiente. Mas farei uma chamada de vídeo com o médico dela que vai nos explicar o procedimento. E tentaremos consertar o seu coração aqui. Muito obrigada. De nada, eu só faço o meu trabalho. Você gosta de filmes de ação? O quê? Gosta desses filmes porque eu não gosto. Gosta de animais? Meninas, fiquem calmas. Gosto? Por quê? Entendi. Minha mãe também gosta. Mas eu tenho medo. Você cozinha bem? Por que essas perguntas agora? Eu estou tentando saber como eu tenho que ser para que a minha mãe me ame um pouco. Quem sabe se eu parecer um pouco com você, ela me aceita. Eu posso aprender a cozinhar até adotar uma cachorrinha. O que você fez para minha mãe te chamar de filha? Me fala, por favor. Eu preciso saber. Me ajuda. Por favor, fique calma. Tá bom? Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Alô, doutora Jill? Oi, Eli. Doutor, temos um caso que tá afetando a Ferda. Deve ser por isso que ela não atendeu o telefone o dia inteiro. Seria bom o senhor dizer para sua filha o quanto ama ela, doutora Jill. Não minta. Seja sincero. Não tem por que agir como se fosse outra pessoa. Obrigado, Eli. Pode deixar. Vai ficar tudo bem. Quem dera meu pai tivesse feito isso. Tchau. 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 Tchau.